Salvação, o homem saciado por Deus, ele é salvo na pessoa perdida de Jesus. E a palavra que eu quero falar hoje para a igreja é de salvação. Quero pregar sobre salvação. Porque às vezes a gente não sabe o que é salvação. Houve um ensinamento, mas às vezes você não para para prestar atenção no que é salvação. Talvez eu não vou trazer uma mensagem hoje que vai fazer com que você fale, aleluia, até arrepiei. Mas eu quero trazer uma mensagem de meditação para a igreja. Em cima do texto que vocês comentam. A minha intenção hoje aqui no Monte Jesus é fazer com que você entenda a palavra. Entenda a palavra. Porque às vezes você pergunta, irmão, curte-me a bênção. Vamos sentir o poder agora. Mas aí, irmão, o que você aprendeu? Irmão, não deu nem para aprender, porque é muito fofo. Muito poder. Então eu não quero que você somente siga. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda. Não somos nós o detentor da salvação. Não fui eu que morri na cruz do Calvário. E nem você. E às vezes nós nos achamos no direito de julgar alguém. Irmão, aquilo ali está ruim demais. Aquilo ali só misericórdia. Aquilo ali não vai para o céu. Se Jesus vem hoje, coitado dele. Quem te disse? Aquele irmão ali é uma vez. Aquilo ali, estou vendo que é aquele que é o céu. Quem te disse? Aquilo ali é fogo puro. Cada era de fogo. Aquilo ali, se Jesus é vinho, ele entra. Quem te disse? Nós vemos um texto assim que diz. Isso não vem de vós. É pão de Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem nos escolheu. É Deus quem escolheu. Quem escolhe o homem para a salvação. Ele, irmão. O samaritano era rejeitado pelos judeus. Mas Deus falou. Eu quero salvar. Eu quero salvar essa mulher. E ele, irmão. Ele fez todo um contexto. Para, irmã. Fazer aquele encontro. Ter aquele encontro com ela. E fazer com que ela conhecesse Jesus. Então, talvez a pessoa que você esteja pensando. Esse não tem mais jeito. Esse não dá. A sociedade não é rejeitado. Esse aí, se Jesus vier. Ele vai ficar e vai para o escrito. Talvez, irmão. Não vai, não. Se Deus tiver uma obra na vida dele. Deus vai marcar um encontro com ela. Talvez tenha alguém na sua vida. Na sua família. Na sua casa. Que você está dizendo. Isso aí não tem mais jeito. Não presta. Para Jesus, esse presta. E Jesus vai trazê-lo. Aleluia. O dia que ele tiver encontro com Jesus. Jesus vai dar água para ele. E ele vai se sentir disfaciado. E o mundo não terá mais prazer na vida dele. Então, quem escolhe para a salvação é ele. E há só um meio. E há só uma porta para a salvação. Não existe 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 gentios e bandeiras. Só há um jeito. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não tem jeito. Não tem gentinho. É ele que é o caminho. É ele que é a pior porta. Olha pra cá. Ainda falando de salvação. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário. E disse, Pai. Está tudo consumado. O que você entende disso? O que Jesus quis dizer com isso? Simplesmente uma coisa. Pai, eu venci. Está aberto a porta da salvação para eles. É isso que eu entendo. As pessoas, às vezes, vêm à igreja por causa de bênção. Por que eu quero que Jesus me abra uma porta? Por que eu quero trocar de carro? Por que eu estou doente? Por que eu quero comprar uma casa? Por que eu quero uma bênção? Mas não porque Ele me salvou. Eu não sei. Você talvez não venha para a igreja porque eu quero servir a Deus. Porque hoje eu sou salvo. E hoje eu posso cantar. Irmão, olha aqui. Talvez você nunca tenha uma casa própria. Talvez você esteja sempre mesmo aquele carro. e você não consiga trocar ele. Talvez você viva sempre uma luta de prova, uma luta de angústia, uma luta de muita dor. Mas o melhor é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso não acontece. Isso não tem nada que pague, que substitua. Então, esse é o valor. E matou os 22 e 14, e ele disse assim, ó. Por que? Olha pra cá. Todos são chamados. Como os espíritos. Você não fala? E quando eu tenho, quando eu lê isso, porque eu tenho medo. Por que não fala? Todos são chamados. Todos são chamados. Talvez. Fala muitos. Tá vendo? Não tá como todos são chamados. Tá falando muitos são chamados. E desse muitos, outros são os espíritos. Você já parou pra meditar nisso aqui? Já parou pra meditar nesse texto aqui? O que que é a salvação de Jesus? E não cabe a mim. É por isso que eu falei agora. Não cabe a mim. Nem você a interrogar. Ah, por que é que ele é? E por que é que ele não é? Por que é que ele vai? E por que é que ele não vai? Por que é melhor pra aquele e pior pra aquele? Por que é que ele quer assim? Por que é que ele quer assim? É ele que o chama? É ele que o escolhe? Por que é que ele não vai? Vou te fazer uma pergunta pra você meditar. Por que é que ele não vai? Por que é que ele não vai? E não vai? Por que é que ele não vai? E não adianta você falar. Ah, mãe, eu não sabia. Sabia sim, por que é o Espírito Santo. Fala quando você erra. Porque se você é salvo, o teu nome está escrito lá. Quando você falha, o seu coração toca forte. E ele fala, você falhou. Você precisa voltar. Você está dentro dos muitos outros povos. Salvação. Porque o que te vale nós vamos procurando de segunda a segunda e não sermos salvos. Bíblia diz que adianta o mundo, o homem ganha o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O negócio é século. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E é ele que determina. Eu vou ler um texto pra você. Diz assim, olha. Peça atenção. Por que o que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho? Afim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aquele que ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses justificou. Então, é ele quem escolhe. É ele quem escolhe. E é ele quem abriu a porta. E a salvação, a salvação, ela nos traz benefícios. E eu quero que você inteira, você vai começar a perceber se você é salvo ou não. A salvação, ela te traz gozo, felicidade, e amor abundante. Vou ter as bíblas. Canta alegremente ó filha de Senhor, rejubila ó Israel, regozija-te e exulta de gozo o teu coração. O Senhor afastou os juízos contra ti, lançou fora os teus inimigos. Não temerás nenhum mal. Não temas o teu coração. Toda a salvação ela te dá alegria. Você já ouviu falar do gosto da salvação? Quem já ouviu falar do gosto da salvação? Levanta a mão, quem já ouviu falar do gosto da salvação? Algumas pessoas não ouviram, é o que você vai ouvir hoje. E dos que ouviram falar de gosto da salvação, sabe o que é? Gosto da salvação é o seguinte, hoje eu quero eu não vejo a hora de chegar ao horário do culto. Você perguntou? Oh, que delícia! Hoje é o culto de doutrina, eu quero ouvir uma palavra. Aleluia! Hoje é domingo, hoje é culto público, Jesus deve salvar a alma hoje, o culto. Você é gozo? Oh, eu vou me preparar porque eu quero louvar o hino hoje para a igreja. Quero louvar Deus com o hino hoje. Você é gozo? Aí eu disse, meu povo, você é de gozo? Ih, eu tenho que ir no culto porque senão o líder é gostário para falar comigo. Ih, irmão, vamos no culto que estão passando. Sabe como que é o pastor? Conhece já ela, né? Ele olha lá de cima e ele fala mesmo, não tem vergonha não. Ele envergonha nós no meio da igreja. Então vamos para o culto. Isso é culto. Isso é fardo, é tenso. Você tem gozo, você é salvo. O salvo tem para ver em vir no culto. O salvo tem para ver dizer eu sou crente e o salvo de Deus é o sinto Deus. Nossa, talvez se enfim na igreja está sendo um falho para você. Você precisa do Espírito Santo hoje. O Espírito Santo precisa mudar a sua vida hoje. Porque as vezes a gente fala que é salvo. Estão indo para o céu, aleluia. mas eu estou indo por isso e eles falam comigo. Você é salvo. Muitos são chamados. Aí você começa a entrar. Onde eu estou? Estou no mundo e estou no povo. Não, salvação é coisa séria. A gente fala que é salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Meu nome está no céu. Mas você não tem alegria de viver. Você faz as coisas anunciado, a mágoa dentro do teu coração, a rancor, a ódio. E aonde está o gosto da salvação? Bário, eu sou salvo. É possível, irmão, que alguém, que algum marido quase bateu na mulher. Quase bateu, xingou a mulher, xingou os filhos e pegou a bíblia e disse, vamos pro grupo que eu tenho que adorar a Deus agora. Então, tira. Não, Deus em primeiro lugar, mulher. Não vai não. Fica para trás. Fica para frente. Porque Deus vai em primeiro lugar. O que você acha? E a pessoa vai falar, brigar com a minha esposa, bater na minha filha, xingar ela, vamos embora, que hoje eu vou levar uma palavra para os irmãos. A palavra está comigo? Trabalho que eu vou me dar. Salvação é coisa séria, irmão. Às vezes a gente fala que é salvo, mas você não sabe que pra ver. Talvez você está aqui, mas você não fala com o irmão daquilo, não fala com o irmão de lá. Cadê o curso da salvação? Você é muito ou você é pouco? Vai, eu, 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 irmão, salvação traz alegria, salvação traz prazer. Você não é uma pessoa feliz, não? Você não é uma pessoa feliz, irmão? Talvez você é triste, cabeça baixa, ai, irmão, só passe por bola, passe por luta, acho que vou desanimar, que gozo da salvação é esse? Irmão, a salvação, ela não nos enzenda de passar luta. Não é porque você é salvo que, oh, eu sou intocado e eu não passo luta, passo. Jesus disse, oh, sereis odiado pelo meu nome, mas o que perseverar com o fim, esse será salvo. Então, a salvação é isso, o que eu falo da salvação é isso, é você ter um prazer em servir a Deus. Não é vir no culto, irmão, você pode vir no culto todo dia, mas aqui dentro, você pode estar perdendo seu tempo, meu irmão. Pode estar perdendo seu tempo. Aleluia. O que você sempre me faz entender que hoje eu quero fazer um impacto com você. Através da palavra, o que você sempre vai entender que hoje ele está tocando o teu coração e você já está sentindo a ideia com você que ele está falando e você já está dizendo para você, eu preciso mudar, eu não estou sentindo gozo de salvação coisa nenhuma. A salvação, ela faz transportar o amor de Deus em nossas vidas. você ama? Ama? Mas o homem que eu estou falando não é que ele ama aqui. Oi, irmão, eu te amo, querido, homem de Deus. Eu vou ficar dizendo sério. eu vou ficar dizendo sério. Claro que eu amo. Mas quem escolhe é ele. Quem manda é ele. Quem domina é ele. E aí é assim que você ama? O que é eu sou? Ele olha. O amor de Deus está derramado dentro do teu coração ou não, irmão? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele transporta. O amor de Deus está derramado em nossos corações. O Senhor teu Deus está no meio de ti poderoso para te salvar. Ele deitará com alegria e renovar-te a o seu amor. Eu não posso entender que nós estamos aqui salvos e a inimizade está arrancou e a raiva dentro do teu coração. Você começa a entender pelo que nós entendemos e aí? Você está no corpo ou está no mundo? Você está salvo ou sei lá, já estou com dúvida. Sente o gosto da salvação ou não? Fazer as coisas de Deus com prazer com alegria. porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus confia o meu para que todo aquele que ele crê não pereça mas também a vida dele. Derejo de Deus que todos se salvem e que ninguém se perca. Mas você precisa ter esse ponto. E aqui eu disse que eu quero fazer o nosso. Vamos sair. Pé? Amado Deus e até o Pai. Senhor, eu quero rogar a Ti pela Sua Igreja e pelo Seu povo. Nós falamos a palavra que agora foi colocada em nossos corações. Ali que ouro que mene e a séria. Senhor, vim a tocar em cada coração que o gozo da salvação, que a alegria para ter que servir e esteja cada vim aqui para dentro. Senhor, faz a obra, faz o milagre, transforma.